Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer se reúne hoje em Brasília com empresários de todo o país. Vamos ao Palácio do Planalto com o João Pedro Neto para saber mais detalhes sobre essa reunião. Oi, João Pedro. Oi, Daniela, é isso mesmo. Agora pela manhã o presidente da República em exercício Michel Temer tem um encontro com líderes empresariais aqui no Palácio do Planalto. Devem ser discutidas aí questões relacionadas à economia do país que possam contribuir especialmente com a retomada do crescimento da economia. O ministro da Fazenda Henrique Meirelles também participa desse encontro que está marcado para as 11 horas da manhã no Salão Leste aqui do Palácio do Planalto. Antes, às 10h30, ou seja, daqui a pouco, o presidente em exercício recebe o chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga, também aqui no Palácio do Planalto. À tarde, o presidente em exercício também tem agenda aqui no Palácio. Às 3 horas da tarde, Michel Temer se reúne com o ex-vice-primeiro-ministro de Portugal, Paulo Portas. E às 5 da tarde, a audiência é com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. À noite, Michel Temer participa da parada após o pôr do sol, uma parada militar que acontece no Clube Naval aqui em Brasília. Bom, Daniel, e o governo federal liberou aí R$ 29,7 bilhões para gastos com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, também com despesas dos ministérios e ainda emendas parlamentares. A medida está num decreto que foi publicado no Diário Oficial da União em edição extra no dia de ontem. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, destacou que mesmo com a liberação desses recursos, o governo está fazendo uma revisão nas despesas. A nossa ação no sentido de que haja uma execução fiscal bastante comedida e também, mais uma vez, reafirmar que nós estamos fazendo um amplo trabalho, juntamente com o Ministério da Fazenda, de revisão das despesas, de revisão dos programas e de discussão com todos os ministérios para termos uma alocação mais eficiente possível dos recursos disponíveis. O ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, disse ainda que o governo federal não pensa em atingir todo o déficit que foi previsto para esse ano, de R$ 170 bilhões e R$ 500 milhões. O nosso objetivo, evidentemente, que não é chegar ao final do ano ocupando todo esse espaço. Nós pretendemos chegar ao final do ano com um resultado melhor do que esse R$ 170 bilhões. O programa Universidade para Todos registrou, no primeiro dia, 205 mil inscrições. O prazo vai até 10 de junho. Nesta edição, o ProUni oferece mais de 125 mil bolsas de estudo em universidades particulares. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem de 2015, ter tirado no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Para fazer a inscrição, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. Representantes da segurança pública de todo o país se reuniram em Brasília com o ministro da Justiça. Na pauta, questões ligadas ao setor penitenciário. Representantes de segurança pública e defesa de todo o país apresentaram ao ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, sugestões para melhorar o sistema prisional no Brasil. Você tira 300 hoje, à noite tem mais 300. Você tira 100 de uma unidade hoje, naquela unidade são presos mais 100. Ou seja, há uma necessidade de mudança do comportamento, ou seja, mudança nas leis. O ministro falou que essa foi uma primeira reunião em que foram discutidas as prioridades nas questões ligadas à Secretaria Nacional de Justiça e ao sistema penitenciário. Segundo ele, uma das medidas que poderá ser tomada a curto prazo é a realização de mutirões em todo o país para o julgamento dos chamados presos provisórios. Não é possível que alguém fique um ano, dois anos, às vezes três anos preso provisoriamente sem que haja uma decisão. Então a necessidade é de um grande mutirão. Todos os secretários concordaram. Vamos trabalhar também nesse sentido. Porque a partir desse momento, a partir do momento que nós consigamos selecionar a porta de entrada, prisão para quem realmente precisa de prisão, para quem cometeu crime com violência, grave ameaça, corrupção e tráfico de drogas, de armas, e consigamos ampliar dentro do que é razoável e constitucional e legal a saída daqueles que estão provisoriamente presos, nós podemos investir melhor, mais e melhor. Durante a reunião, Alexandre de Moraes também pediu apoio ao projeto de lei complementar que delega aos estados a competência de legislar sobre pontos específicos do direito penal. A realidade de cumprimento da pena no estado do Amazonas é diferente do estado do Pará, que é diferente de São Paulo, diferente do Paraná. Então é necessário a possibilidade dessa delegação. O comitê criado para discutir os problemas causados pelo rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, quer que ações emergenciais sejam tomadas antes do início do período de chuvas na região. Participaram da reunião representantes dos estados e municípios afetados pelo rompimento da barragem em Mariana, das famílias atingidas pela lama e das etnias indígenas que vivem ao longo do Rio Doce. O ministro do Meio Ambiente disse que as medidas para minimizar os efeitos do desastre são prioridade nas ações do ministério. Fiz questão de, no meu primeiro dia de trabalho, ir à Mariana, ir no local, visitar o local da tragédia, para com isso dar, digamos assim, uma sinalização de que isso era uma prioridade absoluta do ministério. Fabiano é o cacique da aldeia Caieiras Velhas da etnia Tupiniquim, no município de Aracruz, no Espírito Santo. A cidade fica na parte do litoral afetado pela lama. Ele conta que, desde então, os 1.200 indígenas passam por dificuldades. Nós lá dependemos muito de vendas de artesanato. O nosso povo depende do rio Piraqueçu, onde foi impactado, onde hoje tem grande mortandade de peixe. Tinha aqui de lá que nós tiramos o sustento. O Comitê Interfederativo quer que as ações consideradas emergenciais sejam finalizadas pela Samarco antes do início do período chuvoso, por volta do mês de outubro. Na reunião desta terça-feira, o grupo determinou um prazo de 10 dias para que a empresa apresente o detalhamento das medidas que serão tomadas antes do início das chuvas para conter os resíduos, evitar novos desastres e melhorar a qualidade da água nos rios atingidos pela lama. O contribuinte já pode consultar na internet o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda de 2016 e também de lotes residuais de anos anteriores. O valor será acreditado na conta bancária de 1,6 milhão de contribuintes no dia 15 de junho. Tem prioridade em receber idosos e pessoas com deficiência. As restituições deste lote somam mais de R$ 2,5 bilhões. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar o site receita.fazenda.gov.br. E a Receita Federal está com uma nova versão de aplicativo para pessoa física. A partir de agora, o contribuinte pode emitir o comprovante de inscrição do CPF pelo aplicativo. Cerca de 155 milhões de pessoas serão beneficiadas com um novo serviço, que pode ser baixado nos sistemas iOS e Android. E lembrando que a consulta à restituição do Imposto de Renda também pode ser feita por esse aplicativo. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho